E aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Victor Inácio Acessibilidade. No vídeo de hoje, vim falar sobre um plugin para o leitor de tela GXU, exatamente. Leitor de tela GXU, vamos nessa, sei que vocês gostam, eu também adoro, facilidade. Então, vamos nessa, meu pequeno gafanhoto. Puxa a vinheta. Victor Inácio Acessibilidade Ei, você, o seu computador está travando? Não está no melhor desempenho possível? Cheio de lag? Então vem, eu posso resolver isso para você. Meu nome é Victor Inácio e o meu WhatsApp é 11 98899 1345 11 98899 1345 E o preço vai ser bem pequenininho. O que esse plugin faz? Exatamente, essa é a pergunta. Ele vai apagar mensagens do Gmail assim que você focar em cima dela. Basicamente é isso. Vou demonstrar. Coisa rápida. Vou abrir aqui o meu Gmail. Gmail. Victor, primeiro fala o que é GXU. Depois fala o que é plugin. Depois, o que é essa segunda voz aí que está junto com você. Eu enxergo cair aqui de paraquedas. Vamos nessa. Se você enxerga, esse canal é um canal acessível. Essa segunda voz, essa voz secundária que vocês escutam no meu vídeo é do leitor de tela. Ela lê tudo o que tem na tela para mim ou onde eu toco. Ela vai ler. E GXU é um leitor de tela para celular. Tá bom? Você que enxerga, assiste o vídeo até o fim, deixa o like e vai para um próximo vídeo. Mas assiste até o fim, porque esse daqui não vai te servir para nada. A não ser que você esteja auxiliando uma pessoa cega. Tá bom? Que não tem problema nenhum. Então, fique à vontade, inscreva-se e deixe o like. Vamos nessa. Vamos abrir aqui o... Telefone. Gmail. Gmail. Principal. Esses cliques eu vou pegar uma mensagem qualquer. Vou pegar lá do topo. Não lida com estrela. Importante. Angelo. Seis mensagens. Velocidade. Padrão. Vai ser... Deixa eu ver. Não lida com estrela. Social. YouTube. Twitter. Não lida com estrela. Importante. Angelo. Seis mensagens. Velocidade. Beleza. Essa daqui. Vamos lá. O que eu faço aqui? Esse plugin você vai atribuir um gesto para ele. Eu atribuí um gesto aqui no meu telefone e eu vou fazer esse gesto agora. Tracolandia para os que usam... Pronto. Já acabo de... Remover esse e-mail da minha caixa de entrada. Social. YouTube. Twitter. Mais de 90 pelo padrão. Vou também remover esse. Segurança. O Ops Studio recebeu alerta de segurança. A barra de ferramentas para ações em massa está... E assim nós vamos excluindo vários e-mails aqui da nossa caixa de entrada do nosso Gmail. Tá bom? Então, Vitor, tá? E como é que é? Como é que eu pego isso daí e o que eu faço? Calma, meu pequeno gafanhoto. Vem comigo. Esse plugin, você tem que atribuir um gesto para ele. Vocês vão ter que me falar aí pelos comentários se vocês querem que eu explique como atribuir um gesto a esse plugin. Vai estar aí abaixo na descrição o link dele. Tá bom? Só clicar, vai estar no Drive, vai ter uma pasta compactada. Você vai baixar, vai descompactar. Essa pasta que ele vai criar descompactada, você vai selecionar e mover para dentro da pasta GXU. Dentro da pasta GXU, dentro da pasta plugins. Vai soltar lá dentro. Você vai mover ali para dentro da pasta plugins do GXU. Tá bom? Se quiserem que eu mostre o passo a passo disso daí, me falem. Que aí eu posso fazer, quem tiver computador pode fazer também pelo computador. Como, Vitor? Conectando o celular via cabo no computador. Que você consegue acessar o armazenamento interno do seu smartphone. Tá bom? Tudo isso. Tudo isso, se vocês quiserem que eu mostre, eu faço em próximos vídeos. Preciso que vocês me digam aí abaixo nos comentários. Tá? Por enquanto, o que eu vou mostrar é isso daqui. E o plugin está aí abaixo. Depois vocês têm que atribuir um gesto a esses plugins. Você que é um pouco mais novo nessa questão do leitor de tela, talvez não vai entender muito bem como fazer isso. Mas eu posso vir com um próximo vídeo, caso você tenha dificuldade, e também ensinar isso daí. Tudo isso, eu preciso saber se vocês querem que eu faça. Então, deixa nos comentários. Não consigo comentar, Vitor. Traz no meu WhatsApp. Valeu. Abraço. Fui. Tchau. Tchau.